Uma das coisas que eu mais amo aqui na H&M são os acessórios, olha só, lindinho esse colar bem delicado, R$ 4,99, esse também bem lindinho, R$ 4,99, R$ 4,99 também, esse aqui bem lindinho também, vamos ver quanto, R$ 9,99, esse aqui R$ 9,99, olha esses acessórios, tudo lindo, vamos ver quanto, R$ 9,99, eu amo os brincos daqui também, vamos ver as cartelinhas, R$ 12,99, esse aqui, todos lindos, R$ 12,99, olha esses, lindo, lindo, R$ 12,99, olha esse, que lindo, esse aqui achei diferente, mas achei bonito também, R$ 14,00, é um diferente, mas com bom gosto, delicado, a minha cara é esse, R$ 3,99, muito a minha cara, aqui tem sapatos, R$ 19,00, com essa sandália, R$ 34,00, esse tênis aqui que eu achei bonito, olha, R$ 29,00, achei bem bonito ele, deixa eu ver esse aqui pretinho, R$ 34,00, R$ 24,00, esse dourado R$ 19,00, tem os relógios aqui bem bonitos também, R$ 19,00, R$ 29,00, capinha para o celular, R$ 5,99, bem legais, olha as garrafinhas R$ 14,99, que ela tá meio cara, muitas necessárias lindas, olha essa, R$ 7,99, tem as R$ 5,99, essa aqui, muito linda, queria levar tudo, com as puxessas, como eu amo, com R$ 6,99, vamos ver quanto que tá essas esponjinhas, R$ 4,99, R$ 4,99, máscaras R$ 2,99, olha, R$ 5,99, tem várias coisas bonitinhas, sapatilha aqui, normalmente é baratinho, quer dizer, essa aqui tá meio cara perto da Primark, por exemplo, mas acho que a qualidade é melhor, R$ 19,99, essas, com meus cintos, R$ 12,00, bonitas, essas aqui, tops, esse aqui menorzinho, R$ 7,00, esses blusãozinhos, ó, R$ 12,99, deixa eu ver esses aqui, R$ 19,00, esse aqui curtinho, R$ 7,00, vamos ver esse casaco, pelo dia rosa, R$ 14,00, olha essa calça aqui, tá bonita, R$ 19,00, vamos ver essa blusinha, R$ 14,00, moletom bem simplesinho, R$ 19,99, R$ 19,99, esse aqui, umas calças, assim, sociais, R$ 19,99, várias bonitas, aqui quem gosta de coisinha mais básica, tem bastante coisa também, R$ 19,99, esse aqui, R$ 4,99, aquela camiseta, R$ 12,99, aqueles ali, uns blazers, ó, R$ 29,99, bem bonitos, blusinhas básicas, ó, bem lindinha essa, R$ 4,99, tem aquelas ali, R$ 4,99 também, tem esses aqui que estão na promoção, vamos ver quanto, R$ 14,00, bem lindinho esse, quem tem, o rosa, R$ 16,00, esse aqui é forte, R$ 14,99, R$ 7,99, R$ 29,00, esse aqui, ó, R$ 29,6, aqui dentro é muito grandão, é muita coisa, vou tentar mostrar pra vocês as coisas mais bonitinhas, olha como é grande, que amor, esse vestidinho, olha, quanto custa R$ 39,00, R$ 39,00 essa jaqueta também, a Zera tem umas coisas bem, R$ 49,00, olha esse daqui, R$ 25,00, ó, esse blazer eu gostei, R$ 59,00, bem bonito ele, calças sociais, R$ 29,00, várias cores, uma blusa bem bonita, olha, R$ 29,00, olha, tem os acessórios bem bonitos, meu Deus, R$ 15,00 esse aqui, olha isso, quanto, R$ 12,00, olha isso, R$ 25,00, que loucura, R$ 15,00, esse aqui gigante, R$ 22,00, essa jaqueta tá linda, R$ 39,00, bem bonito, vamos ver as calçadinhas da Zera, R$ 25,00, essa daqui tem elástico aqui, bolsa, vamos ver quanto é que tá os casacos, R$ 39,00, bem lindo esse, acho que esse aqui é um pouquinho diferente, R$ 29,00, lindinho ele, uns bórezinhos bem simples, R$ 12,00, várias cores, a jaqueta é bem quentinha, R$ 49,00, é irreversível, ó, tá com uma promoção aqui tudo a R$ 19,00, esse aqui eu tinha mostrado pra vocês em outro vídeo, eu acho, e ele é muito quente, tá R$ 19,00, muito bom o preço, isso aqui, não tá R$ 19,00, R$ 39,00, esse aqui tá valendo a pena, porque ele é bem quentinho, mas tá dizendo R$ 39,00, será que ele tá R$ 19,00 ou R$ 39,00? aqui tem bastante perfumes, R$ 15,00, R$ 10,00, por aí, e eu comprei uma, mas só que não ficou muito na minha pele, sabe? Gostei desse t-shirt aqui, R$ 5,95, R$ 5,95, R$ 5,95, R$ 5,95, olha aqui, da Maggie, historic influencers, nossa, que show, amei essa camiseta, me dá quanto, R$ 12,00, muito legal, gente, vocês sabem que eu amo perla, eu amo essa brusinha, R$ 17,95, olha esse casaco, muito quente, e quanto que ele está, aqui, não, 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 de cerca R$ 49,00, muito quentinho, assim, water resistant, as calças R$ 29,00, R$ 29,00, as calças R$ 39,00, esse casaquinho aqui, bem quentinho, bem bonito, olha essa blusinha, R$ 19,00, R$ 19,00, e aí,